Mas já que a muralha cai, agora que a muralha cai, e daí que a muralha cai, enquanto você canta não tem muralha mais. Já tem um poder, mas só vai me ativar, quando a gente vai, quando a palada de Maldonçal eles falam, quando a tua vida leste, amanhã, eu prometi, eu não posso falar. Já tem uma alma preciosa para Jesus. Oh Jesus, afastado dos caminhos do Senhor. Mas ele chegou hoje aqui dizendo, Aleluia, eu não quero mais essa vida não, eu quero Jesus. Eu quero voltar para a casa do Pai. Olha aqui, vai voltar hoje para Jesus? Aleluia, a segunda vida vai estar aqui. Tem aqui mais uma vida para Jesus. Glória a Deus. No ano de 2008, eu comecei a ouvir a Nova de Paz. Eu tinha um filho nas drogas, meu filho Rodrigo, mais novo, mais velho, já, bebia, o meu esposo também bebia. E eu entrei numa campanha, eu quero mais de ti. A primeira campanha que a Nova de Paz fez. E meu filho aceitou Jesus, meu esposo aceitou Jesus, o meu filho mais velho aceitou Jesus, é um missionário, meu esposo é o presbítero da casa do Senhor. E o Senhor me deu vitória, através dessa Rádio Nova de Paz, que é uma igreja na nossa casa, é um curso em nosso lar. Colocou em mim a essência de um adorador, e é por isso que se eu não me adorar, eu morro. O atá, é o fó, a polícia, é o fó, a voz final, é o fó, o vaca, é o fó, as piões, é o fó, o janeiro, é o fó, a vida está a pena, a igreja, é o fó.